Satanás, o Diabo, o que o judaísmo pensa e entende desta personagem ou entidade? Olá, Shalom, sejam bem-vindos ao Caça dos Venenos, sim, eu sou Hanor e hoje estaremos estudando este tema polêmico, mas porém muito interessante, a respeito do que pensam os tábios e a Torá do conceito de Ha-Satán, do Diabo. Então antes de começarmos a nossa explicação, gostaríamos de convidá-lo, a você que nos acompanha do outro lado da tela, a deixar o seu like e compartilhar o link deste vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a este conhecimento. Então, voltamos. Quem é o Diabo? Quem é Satanás? O que é? O que representa? Antes de entendermos o pensamento judaico, gostaria de desconstruir um pouco o pensamento que temos refletido nas demais religiões, que muitas vezes afeta aos venenos, sim, aquelas pessoas que estão tentando entrar mais uma vez com a sua identidade judaica, como pessoas que cumprem os mandamentos e estudam a Torá. Dentro do cristianismo, dentro das religiões, a lei é só o judaísmo, Satanás, o Diabo, se toma como a visão do deus grego Hades, daquele deus que reinava no inframundo e que tinha poder sobre os mortos e todos que estavam em pena dentro do mundo humano, no inframundo. Todos aqueles que desciam à morte eram governados por esta personagem conhecida como Hades. E é essa a visão que nós temos no cristianismo e nas demais religiões, de um diabo, de um deus contrário ao próprio sagrado, que tem capacidade de destruir, de construir, de fazer mal às pessoas, de tentar às pessoas, a vontade, a sua própria vontade de fazer o que ele quiser. Então, é essa a visão do diabo que tem o cristianismo e as demais religiões, de um adversário de Deus, de uma entidade que é capaz de fazer o mal, ainda que Deus queira que aconteça bem. O que o judaísmo pensa? A Torá nos ensina, num primeiro caso, que não existe uma entidade, não existe uma pessoa, não existe um ente espiritual que tenha a mínima capacidade de se assemelhar nem de entrar em contra do sagrado, de Hashem, né? Então, imediatamente, queda descalificado o pensamento cristão de que o diabo, Satanás, a Satã, tenha a capacidade de fazer coisas à sua própria vontade, né? Então, o que o judaísmo pensa? A Satã não é mais que um anjo, um malarco, segundo a própria Torá e segundo os próprios sábios, uma entidade que, criada pelo próprio sagrado, tem um trabalho específico que é trabalhar como um advogado penal. Quem é um advogado penal? Você que não se acompanha do outro lado. Nas nossas leis atuais, no mundo ocidental, temos a imagem do advogado penal, que é aquele advogado que está encargado de acusar aquela pessoa que comete um crime e está no processo de ser julgado para ver se realmente cometeu ou não cometeu o crime que está sendo imposto nessa pessoa, né? Então, esse advogado, ele terá que falar todas as coisas ruins que essa pessoa fez na vida e que também fez para cometer esse crime, né? Acontece o mesmo com a Satã. A Satã tem uma simples missão, que é levar todos os informes negativos de todas as pessoas que estamos no mundo, tanto os judeus como os judeus, para o sagrado, para serem julgados no mundo celestial, né? Por isso, em Yom Kippur, nós fazemos todas aquelas declarações pedindo perdão para o sagrado e que a sua misericórdia nos atinja para não sermos levados pelo mau decreto pelas nossas mansações, né? Então, como chegam os maus decretos ao sagrado? Através de a Satã, né? Por isso, é que também existe a tradição de tocarmos o Shofar. Muitos dos sábios nos falam que tocarmos o Shofar é uma ação que no mundo espiritual faz que a Satã não tenha a capacidade de agir da forma em que ele age normalmente, ou seja, de levar o mau decreto. Por isso, é que no sentido figurativo, tocamos o Shofar durante a festa de Rosh Hashanah e também para finalizarmos Yom Kippur, né? Então, mas voltando, agora vamos estudar a Torá, a própria Torá escrita, né? A primeira vez que temos conhecimento de uma coisa parecida a Satã, lembrando que a etimologia da palavra Satã, ou seja, de onde vem a palavra Satã e o significado dela é simplesmente do hebraico Satã, que é adversário, oponente, aquela coisa que está em contra de alguma coisa, né? Então, aquele que se opõe, aquele que está em contra, aquele que é um adversário, né? Adversário do que? Está nas causas boas, né? Mas esse anjo, esse malar, ele tem esse trabalho. Não podemos julgá-lo pelo trabalho que ele faz, né? Então, na primeira, num primeiro momento, temos no capítulo 2 de Bereshit, nós estudamos a serpente, né? A Nafash, aquela personagem bíblica que aparece num primeiro momento diante de Hava, a primeira mulher, a nossa madre, a madre de todos os seres humanos, e atenta para fazer comer do fruto, né? Utilizando estratégias, igual que um advogado faz, para fazer ela cair e cometer o erro, né? Esse é um primeiro adversário que nós temos dentro da Torá, né? Num caso, temos dentro do Midrash, muitas histórias a respeito de Asatã, como essa entidade espiritual, como esse anjo que tem esse mandamento, essa lei. Para ele, é uma lei que ele tem que levar esses maus decretos e tentar pôr à prova as pessoas, né? Temos o caso da queda, do sacrifício de Yitzchak. Então, nos falam os sábios no Midrash, que durante o caminho que levaram Abraham Yitzchak e seus dois moços, né, Lazar e Ismael, até o Monte Moriá, onde ele ia ser oferecido, o Malar, Satan, né? O anjo, Satan, né? O adversário, se apresentou diante de Abraham e de Yitzchak três vezes, né? Na primeira, com Abraham, falando com ele para que não cometesse essa ação de sacrificar para seu filho, né, que não fizeram isso porque ia ser visto como um tolo, como uma pessoa que não tinha conhecimento. Também se apresentou diante de Yitzchak e falou, viu, você não sabe aonde teu pai está levando, ele está te levando para você ser sacrificado, ele está louco. Era o que falava a Asatã para Yitzchak, segundo o que não sabe se nos falam, dentro da Torá Oral. E, por último, ele se apresentou como um rio muito grande, onde eles não podiam passar, tiveram que passar e entrar no rio até que a água chegou no seu pescoço, e foi quando Abraham o repreendeu e ele saiu, né, se tornou terra seca de novo, né? Então, a oportunidade que vemos a Asatã. Mais particularmente, estudamos a respeito da Asatã no livro de Jeov, né? Jeov que é aquele homem justo, que o sagrado o abençoava, e uma vez Asatã se apresentou dentro do tribunal celestial, trazendo o reporte de que, se Lodge sofresse, se acontecessem coisas ruins com ele, ele se tornaria um homem rachá, um homem que renegaria de tudo o que aprendeu e da sua crença no sagrado. Então, o sagrado dá a permissão ao próprio anjo para fazer o mal à família de Lodge e a todas as posses de Lodge, né? Mas você vê a diferença entre o pensamento judaico dentro da própria escritura e o pensamento cristão. Então, cada vez que Asatã vai fazer ou vai cometer alguma coisa, ou seja, vai tomar alguma ação, ele vai agir, ele precisa sempre da permissão do sagrado. Ele não atua de forma livre, ele não é um agente livre, ele não tem a sua própria forma de pensar e o que ele faz. Ele sempre depende do que o sagrado quer que ele faça, né? Então, já é diferente nesse caso, né? E por último, para nós encerrarmos tudo isso que está sendo falado, entendemos que Asatã também, segundo os sábios, tem uma segunda forma, que é uma metáfora, ele é uma metáfora do nosso Yetzer Ha'á, do nosso instinto à mão. É como uma reflexão, uma imagem dos nossos sentimentos negativos e dessa inclinação que temos natural a cometermos erros através depois de termos consumido o fruto do conhecimento do meio e do mal. Então, o próprio Asatã, o próprio adversário, muitas vezes erra o nosso reflexo. Nós mesmos somos aqueles que colocamos um freio, colocamos uma parede para não cumprirmos os mandamentos, para não fazermos o bom. Veja que dentro do Tanah, ou seja, dentro de todas as escrituras canônicas do judaísmo, a Torá, os profetas e os escritos, o Torá, a Nevin e a Ketuvim, a palavra Satan só aparece 27 vezes dentro do texto. De todos os textos, ela aparece 27 vezes. E desses sete já foram nomeadas no livro de Jó. A maioria está no livro de Jó. Então, veja que não é tão importante esse anjo dentro do pensamento judaico e dentro do que nós entendemos da sabedoria, como no cristianismo, que se dedica a estudar a respeito do apocalipse, porque ele se tornará um rei, ele se tornará um contrário a Deus. Não é assim no judaísmo que nós entendemos as questões. Mas, para finalizarmos, nosso ponto é o seguinte. Então, muitas vezes, quem é o nosso adversário somos nós mesmos. Como no caso particular, a única vez que é nomeado Ha-Satã, o Satã, melhor disso, adversário, dentro da Torá, ou seja, do Rumás, é na Parashah de Balar. Na Parashah de Balar, quando Bilam vai para amaldiçoar o povo, fala a Torá que um anjo se apresentou diante dele para obstruir o seu caminho. Então, Malar, La-Satã, fala a Torá. Um anjo para ser adversário da missão que tinha o próprio Bilam de amaldiçoar o povo. Então, às vezes, nós também nos tornamos esse enviado para sermos adversários, mas adversários do quê? De nós mesmos. Então, temos que tomar cuidado. Você pode tomar qualquera das duas interpretações dos sábios, porque as duas estão certas. É um anjo, pode ser uma entidade espiritual, que está abaixo da jurisdição do sagrado, e também é uma metáfora do nosso próprio instinto ao mal. Então, qualquera das duas está correta. Mas o que devemos tomar cuidado é não endeusar, não colocar poderes sobrenaturais a respeito dessa entidade, porque todas as ações que são tomadas por Ha-Satã estão embaixo da jurisdição e do desejo do sagrado que essas coisas aconteçam. Então, com isso, estou encerrando o meu quadro a respeito desse tema. Espero que tenham gostado e, mais ainda, que tenham aprendido a respeito desse tema e que possamos seguir discutindo em outras oportunidades a respeito de outros temas também importantíssimos e interessantíssimos dentro da Torá e do pensamento judaico. Se você que nos está acompanhando ainda, desde o começo até agora, não deixou seu like e não compartilhou o link, faça, deixe seu like e compartilhe o link nas suas redes sociais para que seus amigos, seus familiares e mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, a essa informação e tenham esse conhecimento. Então, com isso, estou encerrando a minha fala. Espero que possamos nos encontrar numa próxima vez. Besaradachem. Desejo para todos um ótimo dia e, com isso, finalizo. Shalom. Lehi trao.